Música O desenhista porto-alegrense Edgar Vazquez reúne em livro e exposição uma retrospectiva de sua carreira de verve crítica e versátil. Música 45 anos de desenho, charges, cartuns, tirinhas, ilustrações. Edgar Vazquez, desenhista crônico. Neste projeto, um livro e uma exposição contam a trajetória de um artista gráfico versátil. O cartunista sempre quer fazer a síntese das coisas, né? Quer dizer tudo em poucas palavras. Então, eu acho que a palavra que define, assim, a grande característica do meu trabalho é essa versatilidade, né? É a abrangência que tem a aplicação do meu desenho, né? Porque tem caras que são caricaturistas, tem outros que são quadrinistas, outros fazem só charge ou só cartun. Não, eu faço tudo, né? Em ilustração ainda, eu sou capaz de desenhar o retrato do cara e a caricatura dele, entende? Então, isso é uma característica diferencial. Tem poucos artistas, não sou o único, mas tem poucos, que conseguem se espraiar tanto, né? Com a sua expressão, vamos dizer. Entre seus personagens mais conhecidos está Rango, que revela a sua vertente crítica. Quando eu comecei a desenhar o Rango, nos anos 70, era caso de polícia. Tu ia em cana. Eu mesmo fui processado, tive que responder na polícia por causa da tirinha do Rango, né? Que é um troço absurdo dizer hoje em dia. Mas era assim, né? Período de censura, de ditadura era isso, né? Depois a gente viu que só a questão da redemocratização não resolvia o problema, né? A ditadura foi superada, de certa forma, mas o problema da miséria, da distribuição da renda horrível que tem no Brasil, que o Brasil é um dos piores países em termos de distribuição da riqueza até hoje, com toda a democracia, etc., continua, né? Então o Rango continuou tendo motivo para se manifestar. O depoimento do Rango foi se ampliando, porque a fome não é um fenômeno aleatório. Ele tem causas. Ele tem uma estrutura que sustenta. A fome existe, porque tem uma estrutura econômica perversa que condena milhões de pessoas à miséria, né? Então começa a tratar dessa estrutura, né? Da hipocrisia, né? Dos políticos, da corrupção, etc., 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 que são causas da questão da fome, né? Entre seus trabalhos mais marcantes estão as ilustrações do analista de Bagé, personagem criado por Luiz Fernando Veríssimo. Edgar Vazquez também imprimiu seu estilo em jornais, como o Cojornal. A produção da imagem mudou, né? Existe uma concorrência muito grande com os meios eletrônicos, né? E com a manipulação da imagem fotográfica, hoje em dia tu cria com um realismo enorme qualquer ideia que tu tenha, né? Absurda, né? Se tu quiser fazer uma baleia sentada na mesa do restaurante jantando um pescador, tu faz com imagens reais, né? Manipulando em computador e tal. No entanto, eu acho que nenhum avanço tecnológico sepulta as tecnologias anteriores, né? Eu não acho que o rádio não matou a televisão, a fotografia não matou a pintura, né? O que acontece é uma acomodação. Então, o ilustrador ainda é muito importante no jornal. Porque ninguém substitui, por mais maquiagem que tu faça, ninguém substitui a sinapse do cartunista, a sinapse do ilustrador, que pega dois fatos que aparentemente não têm nada a ver e cria um nexo entre eles. E ali tá a piada. É um trabalho de arqueologia, assim, né? Tu quer achar um desenho dos anos 80, no meu estúdio, né? Cadê o original? Aí tu tem que tirar de cima os anos 90, os anos 2000, né? Tu tem que fazer um trabalho de arqueólogo, cavando mesmo, até achar lá aquele original e tal. Então, é um trabalho pesado, né? Pesado fisicamente, porque tu tem que ombrear essas pilhas todas de desenhos. Tem alguns que tu sabe que tem, mas não sabe onde é que tá, né? E pesado psicologicamente, porque tu volta no tempo, né? Com as tuas motivações, com o que tava acontecendo contigo, o que tava acontecendo com o país, por que que tu fez tal desenho, né? Então, é uma viagem pessoal muito intensa também. E o Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre chega à sua sexta edição. O evento ocorre entre os dias 6 e 16 de abril do ano que vem. E para selecionar os grupos que irão participar, a organização está recebendo inscrições. Para falar deste processo seletivo, nós recebemos agora Alexandre Vargas, coordenador do festival. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, obrigado pelo espaço, João. Sempre importante. Esse festival tá se consolidando, enfim, já chegando à sexta edição. E não é um festival comum no Brasil. É, hoje tem uma compreensão que é um dos maiores festivais do gênero, assim, que compreende teatro de rua, intervenções urbanas, performances nas ruas. Pela continuidade, pelo perfil da programação, pela elaboração dos conceitos em cada edição e também pela interação com a questão da cidade, né? Sim. Então, tem uma procura bacana, assim, né? Já tem mais de 180 apresentações nesses anos, 60 grupos de diversos lugares do Brasil e do mundo, de Portugal e Porto Alegre. Esse ano foi um ano muito significativo, assim, que a gente internacionalizou o festival. E isso é muito importante, tanto assim no sentido de arejar esteticamente as apresentações, a produção brasileira de teatro de rua. Porque quando tu pega uma produção, por exemplo, de um país como a Espanha, como a Alemanha, como a França, todo o movimento político, social e econômico, a relação com a rua, com o espaço público, isso vai impactar, de uma certa maneira, com a produção estética. Então, essa produção, quando vem para cá, ela é significativa no meio cultural, nesse sentido. Sim. Uma outra questão é a questão de potencializar o festival e também de atrair patrocinadores. Então, quando tu tem uma companhia importante, isso vai credenciar o festival a novas possibilidades de parceiros, de patrocinadores. Mas, está comentando essa questão de influenciar a questão estética, enfim, o movimento da rua, influenciar a questão estética. Com todo esse movimento das manifestações de junho, acredita que tem vários grupos olhando mais e refletindo o que acontece na rua? Ah, eu acho que a gente vem, se a gente fosse fazer um estudo, assim, sério e criterioso, desde a abertura democrática de 1985 para cá, tu vê transformações muito significativas. Tu vê ali, no início dos anos 90, o próprio projeto que foi da prefeitura de descentralizar, usava esse nome, que às vezes tentava descentralizar. Hoje, tu vê um movimento muito mais assíduo e singular, singular no sentido de, não é um partido que propõe isso, são pessoas que estão fazendo essas atividades. Aqui mesmo, hoje, tem dois exemplos. Um, esse projeto das histórias, e o outro, o poeta, na janela lá da sua casa, dando as poesias. De uma certa maneira, isso é uma relação de interação com a sociedade. E eu acho que a gente vem num arco de transformação muito grande de sociabilidade no país. E isso vai impactar nas apresentações. Legal. Tem grupos já convidados, porque tem o processo seletivo, mas vocês também convidam alguns grupos. Isso, tem alguns grupos convidados, uma grade montada e tem 13, de 13 a 16 grupos que vão ser selecionados agora no processo de inscrição. Sim. Como funciona esse processo? A gente tem um recorte temático, tá? Nesse ano, a gente estava tentando propor novas subjetivações. Pode parecer um pouco pomposo isso, mas como é que você propõe isso esteticamente para a cidade? Então, por exemplo, vem um espetáculo de Barcelona, do Roger Bernard, que era domínio público, que os participantes eram o próprio público, com fone de ouvido, atendendo alguns comandos. E o público que ficava de fora vendo, evidentemente que não ouvia aquilo ali e tirava suas conclusões. E isso acabava sugerindo outras coisas para o público que estava participando disso. Começou, assim, a aparecer uma demanda de produção. Essa demanda de produção é estudada e se faz o recorte temático em cima dela. Hoje mesmo, na cidade, você vê muito a dança indo para a rua, sabe? A multiplicidade de linguagens. Então, o recorte do ano que vem vai por aí, né? Ok. Obrigado pela participação aqui no programa, Alexandre. Obrigado. Lembrando que o Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre, em sua sexta edição, recebe as inscrições até o dia 15 de dezembro. Informações no site ftrpa.com.br. E encerramos aqui o programa Estação Cultura de hoje, com o Ian Ramil. Ele abre o festival El Mapa de Todos, amanhã, no Opinião. Tchau e até a próxima. Aonde que tu vai, amor? Volta pra cama, vem te deitar devagarinho, que é pra não me acordar. Ao meio-dia quero te ter, deixa a cidade resolver o que fazer.